No vídeo de hoje, e os meus amigos invadimos a caverna do Mewtwo Será que a gente vai dar sorte de capturar ele? Porque lembrando, a gente não tem mais Master Ball Então se você deixar o like em 3 segundos e comentar a palavra Mewtwo Você vai ganhar um super coraçãozinho aqui nos comentários Então deixa o like, tá valendo em 3, 1, 2 E agora com o Chipinho E o Super Mega Império Que seguiram galera, então bora chegar em 4 mil likes Porque eu tenho certeza, se todo mundo deixar o like no vídeo A gente vai dar sorte e vai capturar o nosso lendário Mewtwo, beleza? Então agora fica com o vídeo que tá muito legal e muito divertido Ali está o meu objetivo Depois de muito tempo treinando Colocando meus Pokémons com o level mais alto E o pano muito Tá na hora de desafiar o primeiro ginásio da região de canto Eu só espero que o Trevo e o Xará tenham conseguido o pá também, né? Wolf! Wolf! Ué, eu lembrava que o Wolf tava por aqui É, tô aqui, Trevinho! Ah, pera, pera! Wolf! 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 Eu tô aqui, Trevinho! Onde? Pera! Wolf! 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 Eu tô aqui, Trevinho! Desculpa, eu tô te enxergando muito bem com esses óculos escuros à noite Ah, então tira esses óculos, mano! Bom, é urgente Pera, o que aconteceu? Então, né, o Xará foi pra frente da gente Escapou da gente e fugiu da gente Pera, a gente não tinha combinado de cada um o pá E a gente se encontrava aqui depois? Então, né, a gente tava lá de manhã Olhando o céu, tentando capturar algum Pokémon voador, né? Ah! E aí, lá de cima, a gente viu o Ho-Ho lá em cima, vamos lá! Não, 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 não Não, 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 não Você tá me falando que vocês dois Viram o Ho-Ho voando no céu É, daí o Xará falou assim Deixa eu ir na frente de vocês só pra testar uma coisa Você tem noção que ele vai capturar o Ho-Ho, né? Ele quer capturar o Ho-Ho Ah! Aí eu consegui um game no caminho, ó De que? É Dream Eater Caraca, mano, eu tenho muita coisa no meu inventório Mas tá, vou colocar no meu game no demo aí Tá, e que leva? Ficou dois Pokémon, Trevinho? Olha, eu tô levando, né, o Inteleon Level 155 Aham O Charmeleon, eu deixei level 35 Ah, tá quase virando um Charizard E os outros Pokémon, assim, esse aqui que é da Final League Então tá, Trevinho Você acha que você consegue derrotar o primeiro ginásio dessa região? Eu acho que consigo Tá, então bora lá, mano? Bora Eu fiquei sabendo que esse primeiro ginásio aqui é do Giovanni É sério? É, então vamos fingir que não foi a gente que estragou os planos dele, tá bom, mano? Era do Giovanni, né? Agora é do pessoal, né? É, vamos lá, vai, tá Chegamos Ah, olá, treinador Parece que nos encontramos de novo Então, Trevinho, sabe do que que ele é? O que? É terrestre? O que que é? Não sei, tipo, tô te perguntando Eu acho que terrestre, talvez, sabia? Hum, eu não... Ah, eu tenho um voador sim, eu tenho um Dragonite Então eu vou começar com o meu Dragonite Ih, não é não Ih, não é não É essa, né? É essa, né? É essa, né? Thunder Punch, vai Nossa Ei Você vai usar Thunder Punch num grama, acho É grama isso aí, né? É, velho Acorda, Dragonite Acorda Tem um fogo aí? É, ele tá usando o Trick Room, mano Caraca Ele acabou de ativar outra dimensão Tá, ele ativou de novo a Trick Room Pra quê? Ele ativou duas vezes Eu não sei, ele tá ativando várias vezes Tá, acordou, beleza Mas que dimensão ele foi, mano Ai, que stoneé de forte Tá Mas agora lembra que tá na Trick Room, né? Não, mas ativou Deu a Void, beleza Beleza Boa Vamos Tá, Arca Nine Eu vou usar um Outrage também, vai Ai, mais rápido, velho Tá Então vamos lá, Vera Alligator Ah, vamos usar um Surf O treinador aí é mais forte do que eu imaginava, tá? Nossa, que Arca Nine forte, mano Caraca Agora outro Surf Ai Vai Vai Tá Derrotou Meu Deus, Matiamp Meu Deus, calma Meu Deus Eu acho que o Matiamp vai ser muito forte Tá Fui mais rápido Eita Derrotou Nossa Dynamic Punch ele usou Agora eu vou usar a minha HD Voir E vou usar um Shadow Ball Tá Boa Ai, tem Earthquake Como foi? Você não tem um Sight contra ele, não? Eu até tenho Eu ia ter que colocar ele pra dormir, tá ligado? Tá Agora eu vou colocar pra dormir Nossa, mas que tipagem é esse ginásio aí? Não sei, juro que eu não sei E se eu não me engano Eu vou derrotar a minha vida, vai É, boa, 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 boa Tá E agora mais um Dream Eater Caraca, tem mais um Meu Deus, que treinador é esse? Não vale esse ginásio assim Tipo, age aleatória Tá, vai Hipnose, beleza Nice Dream Eater Vai Tá Beleza Beleza, beleza, beleza Agora Moon Blast, vai Vai, 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 vai Ok Ganhei Ganhei Nossa senhora Tá Agora é sua vez de derrotar ele, Trevinho Ai, será que eu vou conseguir? Ai, eu confio em você, Trevinho Tá, eu vou começar com o meu Intelion, vai Tá, cadê? Ai, ganhei a Insignia, Trevinho Ganhou É uma plantinha? Mano, é a Insignia de terra, Trevinho Ai, sabia Ai, ai Não E olha o time que eu ganhei, Trevinho Deixa eu ver Tricky Room, caraca, mano Nossa, a gente tá fazendo umas coisas bem legais, não dá? Tá, mano Ai, acabei Vem com a Caldinha aqui, vem cá, Charmander Trevor, é você? Vem com a Caldinha Pera Você acabou? Acabei Você ficou tanto tempo lá que eu nem sei quantos dias passaram Ô, não passou dia nenhum Você ficou muito tempo lá dentro Mas não passou um dia inteiro Passou, sim Você ficou muitos dias lá Uh, minha nova carteirinha A sua é qual? A minha é vermelha dessa vez Ah, a minha é igual Ah, pode crer Então tá Eu vou Ah Pera Os deles são iguais ali? Parece, né? Ah, mas eu posso colocar essa daqui? Eu não sei Ih Ah, tá Vai, clica pra baixo na flechinha Ah, pera Cadê? Ah, é a mesma Eu vou usar a mesma Ai, que da hora Tá Então, partiu pra próxima cidade, mano? Bora, bora Tá, vamos passar só no centro do Pokémon e dar aquela curada, mano E agora a gente já tem a nossa primeira insígnia E eu acho que ele não desconfiou que era a gente que acabou com os planos do Giovanni, né? Não, não Mas é que deu trabalho aquele ginásio ali, tá? E você viu que era o Blue, mano? Era o Blue Olha ele aqui A gente tem cut, né? Será que a gente pode? Pode, pode O que tem pra cá? Será que tem alguma coisa interessante? Talvez não lute De vários lados Não, pera Tem que acompanhar pra cá Ou é um caminho? Pera É um caminhozão? É um caminho secreto Pera, pera, pera Pra onde? Viridian City Índigo Nossa, já aí Meu Deus Tá, vamos Vamos voltar, né? Vamos pra próxima rota, né? Viridian City Índigo Meu Deus Meu Deus Se não me engano, lá é onde acontece a liga, não é não? É a liga de canto Meu Deus Então vamos continuar por esse lado aqui Que eu acho que é mais seguro, vai É, e eu não vou entrar aí dentro, não Ih, Viridian Eu não vou entrar aí, não É uma floresta, Trevinho Você tem medo da floresta? É que, sabe, né? Em filme Quando as pessoas entram em floresta Nunca tá muito bom, sabe? E sabe que essa floresta aqui é o tipinho? Tá E agora, em teoria, aqui é a saída, mano Vamos ver Calma Saiu? Saímos? Saímos? Aqui era a saída? Era a saída? Que lugar é esse? Que lugar é esse? Ah, eu acho que era Eu acho que é Eu acho que ali na frente vai ser a cidade de Pilter, Trevinho Ah, cidade de Pilter Pera, será que o líder de ginásio é o Brock? Ou o Brock ou os irmãos dele, né, mano? Hum Quer cortar a cabeça? Ah, não dá pra cortar a cabeça Não dá pra quebrar Ah, não Porque era assim ali Aqui, ó Ah, eu acho que eu sei de cavernessa Ah, eu sei de cavernessa também Eu também acho que eu sei A gente vai lá depois A caverna de Virid Pilter City, Trevinho Ah, o ginásio do Brock, mano Ai, 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 ai Tá Em teoria, o ginásio é aqui atrás, Trevinho Então me segue, mano Bora, bora Eu acho que a gente tem poder pra derrotar o Brock, tá ligado? Não, eu tenho o tipo água aqui Nossa, vou acabar com ele Acabou? Tá, eu também tenho Eu também tenho que é o meu Feraligator Tu vem, Brock Tá, enquanto tu vai enfrentando ele, eu vou enfrentando os outros, tá? Olá, Brock Tudo bem? Vamos lá, então, mano É o Brock mesmo, então? É o Brock Level 52, mano Vamos lá Vou dar um Surf nele aqui Já toma ele, beleza? Ele não morreu em um Hit Kill Ele tem Sturge, Trevinho Então cuidado, ele não vai morrer em Hit Kill, tá? Ah, é? Ah, tá Cabo Tops Cabo Tops, se eu não me engano Ele toma também de Surf Não toma, não toma? Claro que toma O Surf nele é forte, tá? Não é fraco Tá, eu derrotei Caraca Derrotou o meu Feraligator, mano O Cabo Tops? Aham Outrage Aquajete, prioridade Vamos ver se esse Pokémon que ele tá usando tem pedra, então Vai, Dragon Knight Acorda Vai Frost Beleza Uita Tá 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 Agora Outrage Beleza Boa Boa E agora? Ah, vou estar preso no Outrage, né? Não tenho escolha, né? Eu não tenho Ah, eu tô confuso Não Não Tá, será que o Nidoking tanca, mano? Eu acho que tanca, tá? Vamos ver Foi Nice Boa, boa, boa Eu acho que agora eu vou conseguir Eu consegui a minha segunda Insignia da região de canto E a impressão minha tá um pouco mais fácil a região de canto, tá vendo? Um pouco mais fácil? É, porque a gente já tem uma jornada na região de canto, né, mano? Ah, isso faz sentido E a minha Insignia! Nice Nice Nossa, segunda Insignia da região de canto Que da hora, velho Ei, meu amigo Vamos ter que entrar naquela caverna que não, não, mano Ai, ai, ai Tá, tô com meus Pokémon curados, eu nem preciso Bom, eu acho que vou ter que capturar novos Pokémon, sabia? Por quê? Porque o próximo é o meu ginásio de água Eu tenho desvantagem Ai, eu tinha que upar meu Ivysaur, então É Eu acho que a gente vai ter que upar Sabe o que dá? É o melhor jeito pra eu for Não Não, 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 não Até aqui, não Não, 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 não Porque eu tinha desmissido De novo você? A gente tem que enfrentar ele de novo? Não tenho Tá, Sniss, vamos lá então Vai, Pyro Ball Vai embora Nossa, mano, ele é chato, né, mano Vai, desiste logo o Silver Magnetão, Pyro Ball também Tom Lee, tem Sturge, ele não vai tomar Hit-Kill, óbvio que não, né Ele derrotou? Não, não, era outro Pokémon que me desafiou Ah, tá, tá Alakazam, Pyro Ball também Tom Lee, beleza De novo tem o Ganger, meu amigo Seu Ganger é fraco O seu Ganger é fraco Ai, quer dizer É fraco, né, entre aspas, né Agora tem uma Megane Ah, Megane dele O Ganger dele travou o meu Pyro Ball, né, óbvio É claro, né Por que não? E Flame Charge, beleza O que ele tem? Gol, bate Vai tomar, vai tomar Vai tomar Vai tomar Você tá precisando upar um pouco mais, meu amigo Mano, ele já apanhou tanto Que ele vai ficar maluco O Trevor, na moral, mano Nossa senhora, olha lá Olha a carinha dele Ele tá falando Não sou bom o suficiente ainda Ainda não Ainda não, relaxa Ele tem que treinar um pouquinho Treine mais Ai, eu quero esse Pokémon Qual? Uma Clefairy Eu quero ele, pera Boa, boa, boa Esse Pokémon aqui é bem top, mano Vou jogar uma Ultra Ball, vai Isso aqui vai ser o Pokémon Tank Do meu time, Trevinho Ah, boa Dois Ai, não entrou, mano Ai, vai, 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 vai Eu acho que o meu Char... Ah, não O que? Meu Charmeleon Evoli pra Charizard Mas alguém derrotou ele Ah, não Não bugaram a evolução dele, né E foi o Silver Ai, vou acabar com esse Silver, mano Na moral, mano Entrou? Não entra Não entra Essa Clefairy aqui Ela tá achando que ela é lendária, tá ligado? Ela tá, sei lá Ela acha que ela é o Mewtwo Que não entra Desse logo, Silver Não tem nem o que fazer, Silver Não pego Eu não pego, Trevinho Não pegou ainda? Não peguei ainda, mano Caraca Vai, entra logo Dois Três Picou Eu queria achar uma Bliste também Picou, aleluia Nossa, a Bliste é legal Você não derrotou ainda? Não Você vai perder Você perdeu? Não, derrotei Ah, tá Até depois, Silver Treine um pouco mais Que você ainda é fraco Tá bom? É, tá muito fraco Ele falta mais Pokémon É Essa caverna Ah, um fóssil É um fóssil mesmo Será que também tem fóssil? Ai, tem tudo fóssil Caraca Você quer voltar lá? Ai, eu não sei Ai, velho Qual você pegou aí? Eu peguei um relix fóssil Dome fóssil Ah, é igual então Ah, mas tem os Tipo, dependendo de qual Tu vai saber qual que é o do Aerodáctil Deixa eu ver Mas é que é desse que tem o Ode e o Ember É do Aerodáctil É que é o do Aerodáctil Esse aqui, ó É, tô ligado Ah, mas acho que eu não vou voltar lá, não Depois é volta, depois É, depois a gente volta, mano É muito longe Tá E agora a gente chegou aqui Na Rota 4 Eu acho que a gente tá no caminho certo Cadê você? Tô vindo, tô vindo É, eu acho que a gente tá no caminho certo Então bora continuar aqui Que eu acho que, se eu não me engano A próxima cidade É a cidade de Cerúlia, né? Ah, Cerúlia Que se a gente der muita sorte A gente vai enfrentar a Misty Mas eu vou fazer uma coisa nesse caminho Eu vou ter que conseguir um Pokémon Grama Tipo Gloom Alguma coisa do tipo Será que nessa rota tem, Trevinho? Eu acho que tem Do lado desse Cerúlia, eu acho que tem Pera, mas onde que continua aqui? Pra cá Tem um caminho aqui do lado Ah, tem o Garminho Nossa, eu não tava vendo aqui no caminho, tá? Ó, eu vou fazer uma coisa nessa rota Eu vou evoluir esse carinha aqui, ó Eu vou transformar o Emissauro No Venossauro, velho E eu vou ter que evoluir um Gloom Um Bells Pro, alguma coisa Pera, vou jogar no Pokémon pra correr, mano Você não pegou a Butterfree? Ah, é, mas ela não tem grama Nenhum ataquezinho? Não Nadinha? Nadinha Deixa o treinador aqui E sabe o que que tá acontecendo? O Dick O meu Emissauro tá evoluindo, Trevinho Ai, ela vai virar Nossa Mano E sabe o que isso quer dizer? Que você vai ter vantagem contra o ginásio dela, né? Não só isso, Trevinho Hã? Agora eu tenho uma mega evolução no meu time Ah, tem razão Caraca, mano Isso vai ser muito da hora, tá ligado, mano? Nossa, tipo, muito, 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 muito da hora Pera, eu queria conseguir usar, mas eu tenho que coisar depois Derrotou? Aham, mas é... Não evoluiu ainda? Não evoluiu no 36 Será que você bugou seus Charmelho? Espero que não, né? Tá, é, você tá preparado pra ir pro ginásio já? Ou você quer esperar mais pra mim? Eu queria um Pokémon tipo grama, né? Tá, então vou falar o seguinte Enquanto você pega o Pokémon tipo grama Eu vou aproveitar e vou ganhar uns levels com o meu Venossauro, pode ser? É, eu vou ter que fazer isso também Ah, então vamos fazer isso Porque temos que ir preparado, né? Não adianta nada chegar lá e tomar uma costa da missa Perder Então bora se preparar, vai Eu sei, Venossauro Eu sei que você já evoluiu Já tá com a mega evolução Mas e o Trevor não vem Eu sei Tá na hora de abandonar o Trevor aqui nessa rota O Trevor só tem razão Tá na hora de deixar ele nessa rota sozinho Ah, Trevor Eu ouvi você falando que ia me abandonar Eu? E você não ia me esperar, é? Não, Trevinho, eu tô aqui te esperando Você acha que eu ia te abandonar? Sim Eu nunca faria isso, mas... Mas... E aí, conseguiu? Tá que leva? Esse pokémon eu peguei lá na outra região ainda, sabia? Pera, se eu pegou ele injotou Aham, 44 ele tá Caraca Tá, então agora eu acho que a gente consegue derrotar a Missy, tá ligado? Ah, eu acho que eu consigo, mano Com esse pokémon de grama E sabe o que eu tô vendo daqui já? Aham Já tô até vendo o ginásio, Trevinho Ah, ele tá ali na frente, né? Ah, em Cerulean City E aquele carinha ali, Oxi? Ah, eu pensei que era o Silver já de novo Eu também, cabelo vermelho Ahn... Acho que não liguei não E tem o Slow Brown ali Ai, que da hora Tem o Slow? Não, eu vou curar antes Eu vou curar, vou curar Aqui não vai dar não Vamos dar aquela curadinha, tá ligado? E eu coloquei minha Pedra de Mergolução também já Mas isso aqui nem vai adiantar, né? Nesse ginásio Ah, você virou o Sherezard? Aham Deixa eu ver Ó, mas é... Depois eu vou te mostrar na batalha Que louca é Aqui não vai ser muito efetivo não, no Dreamingão É Preparado por... Preparado por aço do terceiro ginásio Preparado O bom é que... Oxi Misty está fora Não, 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 não Não, não me diga isso Pera, por que que a Misty está fora? Pera, se a Misty está fora, quem está aqui? Não sei Ah, e aí? O que a gente faz? Oxi Não Ah, não gostei disso Será que ele tem alguma informação? Não, com licença Hermione Não Não Será que na loja de bike não tem alguma informação? Caraca, mano Se a Misty não tiver aqui, o que a gente ia fazer, Trevinho? Vai ter que voltar depois? Eu acho que sim, mas era pra gente enfrentar esse ginásio Era, tá Aqui também não tem nada aqui na sua loja E agora, Trevinho? Será que ela está na caverna ali? Pera Você fala na caverna do Mewtwo? É Bom Eu não entraria lá, se fosse ela Você não entraria? Eu também não, porque Ainda tem uma caixa de Gascan ali Já viu ir lá ver o que tem lá? O cara mudou completamente o foco Alguém aqui sabe da Misty? Não, né? Também não Tá Eu acho que a gente vai ter que entrar ali pra ver, Trevinho Vamos ver Não é nem zoeira, cara Tá Trevinho Olha o que esse cara que chama Tyler está falando A caverna de Cerulha Falam que a caverna de Cerulha é um lugar que tem, tipo, alguma criatura com poder horrível Tá ligado? Um poder horrível de grande É Que Af, tá em inglês, né? Você quer entrar lá mesmo? E pra onde a gente entraria, será? Eu acho que é pra onde a gente veio ali Ou a gente usa o nosso surfzinho aqui, ó Pera É, pode ser Mas é que a gente pode entrar? Ou será que Ih, a gente consegue entrar Pera E sai entrando na caverna do Mewtwo A gente consegue entrar Você não sabe o que isso daqui é a caverna do Mewtwo, né? É a caverna do Mewtwo Será que a gente vai encontrar ele aqui? Ai, meu Deus Ai, um Paranormal Eita Pokémon no level alto Eita Dá pra upar muito aqui, Trevinho Um Parastect Caraca Um Pérsia Aquele eu quero Esse aqui eu quero muito Qual? Machoke Nossa, eu quero muito ele Boa E eu não tenho nenhum lutador Vai ser você mesmo, meu amigo Vamos lá Cadê vou ir? Ah, Guilha, por troca, né? Se você conseguir uma habilidade boa É, já tá ligado, né? É claro que eu tô ligado Gente, se é pra dormir Vou jogar uma Ultra Ball, mano Caraca Eu não tinha nem um Pokémon de lutador na minha equipe Achei um Pokémon pra casa Eu ia enfrentar o ginásio de água ali Qual, Trevinho? O Actroad Cadê? Ali atrás Ah, espertinho Caraca Oh, ainda bem que a gente entrou nessa campeona do Mewtwo então, Trevinho Nossa Mas guarda a Pokébola, tá? Se a gente precisar capturar o Mewtwo Seria bom até a gente comprar um pouco Não seria não? Você quer ela voltar pra comprar? Você quer? Bora ela já voltar pra comprar daqui a pouco Tá Então vamos comprar, né? E mano, acho que eu vou vender todos os fósseis Só o do... O do Coelho Que eu não vou vender, Trevinho Ah, eu tô vendendo Ah, eu vendi Você quer? Vender o quê? Aerodáfio Eu vendi aquele teu cálcio O tá que tu me deu Tá, tá suave Tá, eu vou comprar um pouco de Ultra Ball O que, Trevinho? A Charizard Y é 30 mil Vai vender? Não sei, hein E aqui eu tinha visto que tem Quick Ball, Trevinho Eu vou comprar um pouco também, mano Quick Ball é que captura quatro vezes? Não, é que você joga de primeira na batalha Tem mais chance Ah Tá, e eu vou comprar o resto aqui de Ultra Ball, mano Vou tentar... Nossa, eu vou pegar muita Ultra Ball Nossa Nossa, que senhora Nossa, calma Ela vai pegar muita, 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 ó Tá Comprei bastante Tá, sobrou só 15 mil, Trevinho Tá, nice, nice Tá, é isso então Muito obrigado E acho que esse carinha aqui Ele tinha falado de novo pra gente, Trevinho Porque muitos treinadores entraram Tentaram fugir da caverna de cerula e tudo mais A gente vai entrar lá, cara Não adianta você ficar falando A gente não tem medo Quanto mais falar, mais a gente vai entrar, entrar, entrar Trevinho Oi Isso daqui Ah É verdade Eu gastei mó dinheiro pra gente Pra comprar isso pra gente, tá E você comprou já? É um celular novo Um novo modelo de celular Olha isso aqui Pera É um Poképhone Ah Isso vai ser muito útil, mano Dá pra gente acessar nosso Ender Chest Dá pra gente curar nossos Pokémon Caraca, isso vai ser muito útil Mas muito útil E dá pra até acessar nosso PC daqui Nossa, GG Quanto você pagou isso? É... 50 mil PokéDollars Você comprou o meu também? Aham Ai, como é bom ter amigo rico Eu guardei dinheiro até agora, tá? Como é bom ter amigo rico, né? Ai, ai Trevinho Eu tenho memórias desses lugares, tá? Eu também tenho Será que é aqui? Eu achei que ele era coisa Mas não era Calma, calma, calma Meu Deus Mano, tem cadáver Que você não pega um cadáver É, porque se for meu tio eu... Ai, que susto eu achei que era Tá, mas acho que a gente tá no caminho certo, tá? Será que a gente tem que passar daqui? Você pegou o Magneton ou não? Não, não Eu peguei um Thunderbolt que vai ser muito útil, tá ligado? Eu vou esconder o meu Ah, legal, legal, legal Tá, mano Se... Ai, meu Deus Dois 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 Meu Deus, tá ligado? É agora É agora Tá, meu Deus Eu não sei qual é o meu, qual é o seu Mas beleza Eu vou no maior Acho que a gente tem o mesmo tamanho, sabia? Vamos lá, mano Agora é a hora, hipnose Ai Tá Sleep Bounder Ah, deu uma Void, mano Não Na boa Tá Quick Ball, vai Ai Desabilitou, Trevinho Desabilitou Vamos lá Quick Ball também, mano Vai, então Desabilitou a... Ah, você desabilitou a minha hipnose, tá ligado? Nossa senhora Vai ser difícil Nossa, vai ser muito difícil, Trevinho Meu Deus, mano Caraca, mano Algumasão, combinado? Vamos Depois vai pra frente Um usa o X, um usa o Y Não pode ser, mano? Pode ser, pode ser Só que a gente não pode falar pro Chiquinho isso Já que ele foi na frente, tá ligado, mano? Esse Pokémon aqui vai ser nosso segredo, Trevinho Demorou? Nossa, eu já capturei Sério, mano? Tá Coloquei meu pra dormir Vai, vai, vai Ultra Ball Ultra Ball Vai, 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 vai Ah, bora Vai Ai Dois Ai Quase Eu vou dar um hit Mas você já parou pra pensar Onde a gente vai conseguir as pedras do Mewtwo? Ah É verdade, né? Vai Desabilitou Ah, não Eu ganhei esse bode, ó Tá Tá, o meu tá na amarela, Trevinho Tá Tu tá Tu tá tirando a vida dele? Não deixa chegar muito turno ali, Trevinho Qual é a coisa essa da run, mano Ah, tá Entendi Porque senão ele vai se explodir Meu Deus, mano O Mewtwo? É, porque ele fica sem PP nos ataques E aí ele se derrota, tá ligado, mano? Ah, entendi Tá Lá pelo 20 da run, beleza? Beleza Tá, mano Não é possível, mano Caraca Isso daqui é muito impossível, Trevor Você ouve o som disso? Ele fica desabilitando meus ataques E o meu também Eu vou surtar Eu vou surtar Eu vou surtar Eu vou surtar 100% Ah Ele recuperou toda a vida, mano Ele tem eleito Tá Vou deixar a vida dele na vermelha, vai Ele tem recover O meu Ai, mano O teu tem? Tem Tá, agora vou mudar pra Vou mudar pro meu Victor Bell Que vai deixar ele dormindo Meu Deus, mano Não é possível Não, 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 não O que ele desabilitou? Pera Você capturou? Peguei Capturei Ah Você tá Deve suas pokebolas Tá acabando as tuas? Tá acabando as tuas? Não é que tá acabando Mas uma hora vai acabar Eu acho que o meu vai ser voltado a físico, tá? Vai ser voltado a físico? Então beleza Eu faço Y depois então, tremei É, porque o meu ele tem ataque Ataque aumentado Mano, eu tenho mais 20 pokebolas, tremei Só mais 20? Só mais 20 Toma aqui, ó Obrigado, mano Ah Acho que eu vou entrar em batalha Entra aí, eu capturei ele dormindo, tá? Sério? Você colocou pra dormir, velho? Vamos lá, né? Caraca, vai Quick Foi com a Quick Ball ou com a Ultra Ball? Com a Ultra Ball Ultra Ball, mano Ai, eu achei que ia entrar Mas eu achei que ele tirou a vida? Tirou a vida? Ele tava com a vida na amarelinha Quase vermelha Então eu vou dar um Shadow Ball Tá Calma, mais um Shadow Ball Vai desabilitar no Shadow Ball, né? Obra que vai, né? Por que não, né? Moon Blast, então Ai, como? Ai, tá É assim a vida Viste, tá Hipnose, tá Calma Agora Ultra Ball Vai, meu tio Por favor Vem pro nosso time também Vai, vai, mano Vem Nossa Ah, mano Eu vou chorar Eu vou chorar Eu vou chorar Ah, ele não é Caraca, mano Não é possível Meu Deus Ele vai acordar Eu confio, filho Eu confio Agora você vai Desabilitou a minha hipnose ainda Isso que é complicado, mano Vai, 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 vai Ai Ai Eu vou desistir Não Vou desistir dele Não vai ter de mim a meu jogo, hein Ah O Hipnose vai voltar Não, não voltou ainda Caraca, meu Que Pokémon difícil Você tem noção que pra capturar ele A gente tem 3% de chance de sair, tá Ele recuperou Ele tem Recouver Ele tem Recouver Calma Calma Será que eu dou mais um Não, não Acho que não Ai, medo, hein É, medo de derrotar ele Meu Deus Tchau Peguei 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 Nossa, mas agora não tem nem como a gente perder agora Eu peguei Boa, boa, boa Caraca Trevinho Mano Nice Nós dois temos Mewtwo agora Tá, e agora eu coloco no lugar de quem, mano Nossa Senhora Eu acho que o Feraligate vai descansar um pouco O Nidoquim Nossa Na verdade eu posso deixar que até vou ir também no PC, né Que ele também é psico Caraca Trevinho Você tem noção que a gente acabou de capturar um Pokémon lendário, mano E aí é muito difícil que pegar ele, tá Meu Deus Os caras vão bando e a gente precisa de ligar Pokémon Não, juro, juro, juro Eles não vão Quando eles dizem que a gente o Mewtwo Sabe o que o Chará vai ter? Vai ter que pegar o Mew É, se aquele lugar que cai gente vai ter que pegar o Mew mesmo, mano Vai Não, e se ele moscar a gente pega o Mew também E a Misty, cadê? É verdade Será que agora ela colou no ginásio dela? Vamos ver lá se ela colou Ou não era isso que tinha que acontecer Ah, peguei uma outra bola aqui Tá, vamos lá voltar pra ver, vai Mano, eu acabei de ter um negócio brilhando aqui, Trevor Juro, juro Olha aqui, olha aqui Ó You found a Megastone E eu encontrei a Mewtwo Y Ah, eu quero o do X Mano, eu juro Tinha um negócio brilhando aqui na minha frente Eu só cliquei Como se fosse tipo um loot, tá ligado? Será que tem o do X? Caraca, que sorte Cara, o meu Mewtwo é o Mewtwo Mega Você tá ligado, né? Sei, sei, sei E agora, ninguém pode saber Ah, ele falando que alguma coisa tá na Rota 9 Tá, mas ninguém pode saber que eu tenho esse Mewtwo, tá bom? Ninguém? Mas nem os líderes de nada? Não Oxi Xará Eu não achei o Lugia A gente achou a pena do Lugia É, ó, Silverwing Então a gente tá mais próximo do Lugia do que você, ó Ah, não Eu já vi pelo caminho errado Pera, você não veio pelo caminho atrás de Pilter? Não Eu fui pro outro lado É totalmente errado, Chiquinho Por quê? Porque tá errado Você tá voltando Eu pensei que era Lembra que tem que ter uma grande tempestade quando ele tá perto, né? É Ai, ai, não vou nem falar o que a gente pegou hoje O que vocês pegaram? Quer mostrar, Trevinho? Ó, minha mãe me viu O quê? Tá louco Bom, eu e o Trevinho Acho que aquele carinha não importa Ah 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 Eu quero Ué, você abandonou a gente? Como assim, abandonou você? Só me fez o Lugia Então, mas você abandonou a gente Não Eu falei assim com o OV Talvez tem uma localização de um mil lá pra você pegar daí É Bom, mas você vai querer voltar pra fazer a jornada com a gente? É Eu quero, eu quero Mas agora vocês vão me ajudar a achar meu lendário Ah, o Lugia? É Não precisa fazer o reunião A gente aceita, vai É Então vamos Bom E tem mais um problema também A Misty não tá ali no ginado Então a gente vai ter que encontrá-la depois, galera Onde que ela tá, será, né? Deve estar ali Eu não sei Mas eu acho que a nossa rota é aqui agora, viu? Então bora por aqui? Ler Que não é aqui É 24 Então bora Bora achar essa rota Depois bora encontrar a Misty E começar a ficar mais poderoso Porque agora, mano Eu e o Trevinho E o Chiquinho tem que pegar o lendário dele Temos um Pokémon muito chave Pra ganhar a Liga Pokémon E ser de vez Um mestre Pokémon Bom